Olá, jeans e gênias, tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixono. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Eugênia Silva No capítulo 1, segunda-feira, 20 de julho. A história começa mostrando o sofrimento da mãe ao ter perdido sua filha, após ela ter sido sequestrada. O amor proibido entre dois jovens, o desprezo da mãe pela sua filha, um suicídio e a vingança de um homem pela morte de seu irmão. A novela volta 24 anos atrás e conta a vida de Roberto, um arquiteto de prestígio casado com o amor de sua vida, Regina. Porém, pouco antes de conhecer sua esposa, teve um caso com Josefina. Que engravidou e ele cometeu o grande erro de esconder o segredo de sua esposa. Os dois bebês nascem no mesmo dia e no mesmo hospital. Roberto se sente culpado e oferece a sua amante Josefina vários benefícios para que ela desapareça da vida dele. Josefina aceita a proposta. Depois de completar o primeiro ano de cada bebê, Josefina aparece na casa da família de Roberto e faz o impossível para ele se separar de sua esposa. Quando Roberto diz a Peppa que não vai deixar sua esposa e sua filha Regina, aquela cheia de raiva depois de causar a morte de Roberto, decide rapitar a filha de Regina para se vingar dela e fazê-la sofrer. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo.